eu acho que já deu oi pessoal seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje nós vão fazer o que eu estou aqui com quem que é você você que é meu amor não dá assim não dá assim não dá estou aqui com o meu marido e a gente vai fazer o vídeo juntos hoje você pegou a cebola pra mostrar pra eles depois? tem, tem cebola comprei algumas coisinhas aqui que estava faltando e eu acho que vocês vão gostar mas antes deixa o like né cara isso se inscreve no canal pra fortalecer vamos começar por esse aqui que já me machucou o que é esse? garfo eu sei que é garfo porque a hora que eu peguei do rapaz correio me machucou gente garfo faca taler tá não sei o valor vou pôr aí pra vocês segura cada conjunto vem seis olha as facas nossa é de inox o troço olha ó grossa tá é inox isso? é ó galera eu achei boa e são pesadas as facas vamos pegar os garfos é assim tá enfim enfim demorou dez dias pra chegar tudo tá esperei chegar tudo pra mostrar pra vocês bem bom deixa eu ver se consigo comer com esse ah isso eu consigo comer eu tenho uma frescura com garfo e garfo fino eu não consigo comer pode pode abrir as colheres são assim tá é a mesma coisa que as facas e agora temos né amor essas colheres que não é de pegar arroz não? eu não sei eu achei a colher bem grande achei a colher muito grande ó uma porquice né já colocar na boca mas enfim gente é essa realidade próximo produto é isso aqui que que é isso não sei você passou álcool ó é passei álcool passei álcool em tudo sabe só nos negócios dentro que não passei já foi direto na boca né enfim ah isso aqui são as máscaras do Arthur ah é verdade que eu comprei que eu comprei comprei máscara pra ele a máscara N95 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 não peraí KN ó galera ela é assim tá essa N95 não pode lavar a gente coloca no sol daí tá só quando tá muito sujo daí não tem que fazer ele tem que jogar fora mesmo ó por dentro é assim dez máscaras N95 infantil vamos chamar o vamos chamar ele para pôr porque eu acho que as máscaras estão limpinha eu comprei nessa estampa mas tem várias estampas lá para você escolher tá daí tem um ferrinho aqui tá ó fica bem apertadinho né filho um ferrinho e protege bem né próximo item vamos lá E aí eu tô empolgada para ver o que que é isso é uma caixa esse aqui eu comprei três produtos se eu não me engano do mesmo vendedor ó galera comprei esse alicate aqui tá focando mais ou menos é porque eu tava precisando eu acho que o valor foi 10 reais não tenho certeza vamos ver tem uma cutícula aqui bem ruim tá afiado tá afiado ó eu machuquei aqui na verdade a cutícula tá machucada e não não vai voar a unha para o próximo foi esse negócio gigante não é escova de dente gigante ó galera que atrás de silicone tá bem molinho e aqui é tipo um pincel não sei explicar cerdas né amor ó acreditei o que primeiro vai essa parte depois essa enfim passa o sabonete líquido lá e faz aquela limpeza facial tá foi bem baratinho também vou pôr valor aí para vocês eu só compro coisa barata gente ainda mais que é para testar e que você achou eu achei gostosinho vai passar o sabonete líquido né e daí vai fazer a limpeza eu acho que assim né é essa aqui assim com sabonete líquido movimentos circulares isso depois você vem aqui ó não vai ficar branca pé branquinho vou testar e vou contar para vocês tá que agora não dá ó mas eu amei minha espandinha não foi bem baratinha mas daí isso daí é o mini mini chester chester sei lá o que que é slicer não sei o que que é um mini alguma coisa galera ó ele faz exatamente isso daqui tá ele tritura na verdade o que você quer triturar cebola alho salsinha é que que você quiser triturar isso que ele é pimentão que mais tomate tá e eu não falo para dizer que ele vem do ao parte dos Estados Unidos aonde você tá vendo o al-mart o al-mart a da Índia quer dizer haha Ranger mas eu comprei na chope né chope 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 vamos abrir então melhor que você foi calma você nem abriu ainda Oxe Oxe você tá falando mal das outras as marcas não pega uma cebola galera é forte negócio que só deixou a é forte aqui tiver sai sai a lâmina sai tomar cuidado vou segurar aqui ó para vocês olha a lâmina desse bagulho o passo dedo aqui arrancou um malasca é forte cara é acrílico na verdade né cai no chão acho que quebra não acredito não quebra fácil enfim não vai cair no chão né mas tem que pôr os pedaços da cebola nós vamos você vai pôr a grandona ó galera colocou um baita de um pedaço de cebola aqui dentro vamos ver se vai cortar recebe nossa amor mas a gente não lave bagulho bom Deus abençoe a meca seria bom lavar né agora não adianta mais olha quem fala eu coloco o negócio na boca seria bom lavar enfim galera ó seja que Deus quiser problema é só pegar alguma alguma coisa né alguma doença com a bactéria mas o resto vamos lá não morrendo tá tudo certo eu quero que eu sei que eu acho que não vai é muito grande ou eu que não encaixei direito não quer ir aqui eu coloquei do lado errado não tá do lado certo peraí eu acho que é muito grande tive que cortar aqui vamos ver se vai funcionar se não funcionar eu não sei mais que que eu vou fazer ó galera só funciona assim tem que pôr em cima de alguma coisa né tá fazendo tudo errado na mão não ia funcionar mesmo segura aqui em cima e puxa ó ó quanto mais você puxa mais fácil fica de puxar trituramos aqui vamos abrir ó já dá para ver que tá bem trituradinho mas vamos ver se tá mesmo né abrimos aqui nossa cara nossa nunca mais vou sofrer com cebola olha ficou bem triturado deu choro só tem um pedaço aqui que não ficou né ó mas normal normal próximo que que é isso nossa tá acabando já só abriu uma desgraça mesmo isso aqui é uma leg duas pegs na verdade olha a a a a a a bela segura porquê que eu comprei leg porque minha leg não serve mais não vou erguer aqui para vocês e vai servir a acho que vai porque eu comprei tamanho g né estou um pouquinho fora do comum não posso te esquecer. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ó, galera, eu vou pôr a leg aqui pra ver se serve e eu acho que vai servir. Uma leg stick. Deixa eu ver um pouquinho mais. Tamanho G. O tecido me parece ser bom. Não é aquele tecido que você vai lavar e ele vai desbotar. Segura aqui pra mim a cauda. Espera aí. Opa! Cara, entrou facinho, facinho. Não vai dar pra vocês verem muito porque é preto, né? Agora dá. Gostei, confortável. Eu também achei muito bonito. Claro que não é pra usar assim, né, gente? Agora é meu calção. Calma, calma. Nossa Senhora. Ele tava numa ansiedade pra esse calção porque esse calção é o seguinte. Quanto que é, amor? R$35,00? R$30,00. Ele tá falando que é R$30,00. Eu acho que é R$35,00. Vamos ver na edição. Para, amor! Tipo assim, é R$35,00, mas você não pode escolher. Você só pode escolher se você quer rasgado ou não, tá? É o que tem lá. E daí, vamos ver aqui o que eles mandaram pra ele. Então, vai. Caramba, já acabou nossas compras? Já acabou. Eu só comprei uns trenzinhos só. Ai, tomara que eu não decepcione. Deixa eu ver primeiro. Feche olho. Feche olho. Não abra. Só abre a hora que falar. Feche o olho aqui nas calças. Me dá a sua opinião, já. Minha opinião? Peraí. Tô mostrando aqui pra eles primeiro. Não abra o olho. Hum. Tá? Tá. Ó, galera, é assim. Fica com o olho fechado. Não é bonito, porque senão você já ia ter se espantado uma hora com a bonitura. Mas não é. Eu acho que você vai gostar. R$35,00. É tipo, é basicão, né? É uma coisa básica, uma coisa... Tem marca, pelo menos? Tem, Calvin Klein. Só que assim, R$35,00 Calvin Klein, né? Sabemos que não é, né? Sabemos que não. E não é... Acho que não é nem assim que fala Calvin Klein, né? É Calvin Klein. Como? Calvin Klein. É. Cara, o botão... O botão é um pouco ruim de coisar, enfim, né? Eu não sei o que vocês acharam. Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? Eu vou abrir o olho. Abre o olho logo. Nossa, que decepção, cara. Você achou? Bom, eu achei... Eu achei diferente. Tipo, uma coisa básica. O Wesley emagreceu bastante, né, amor? Então... A gente nem sabe... Ó, o zíper... O zíper é aquele zíper... Aquele zíper que se você não cuidar, estoura, né? O botão é uma coisa horrível de fechar, porque não quer nem fechar. Vou mostrar pra vocês. Mas 35 reais, gente. Lembra que é 35 reais. O que você achou, amor, do calção? Que calção feio, gente? Do céu. Ele tá achando feio. Não fechou nem o zíper. Ó, tem um bolso aqui, tá? A fivela pra pôr... A fivela que fala, né, amor? Pra pôr cinto, né? Por cima. Vira, carinha que mora logo ali. O bolso, né? Na bundzinha. Vai virando, vai virando. Vai virando, né? Aqui assim, né? Uhum. Aqui a fivela que eu falei pra vocês. Agora aparece melhor, ó. Uhum. Aqui o negócio aqui. Cento... Da onde? Eu preciso de revenda. Você pagou 35 reais no shorts que ele tava vendendo por 129? Uhum. Ah, então é louco de bonito, gente. Ó, maravilhoso. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Estamos aqui com uma pessoa revoltadíssima que não curtiu muito os shorts, mas vai ter que usar, né, amor? Nossa, que legal pra fazer entrega. Não, eu achei bonito. Tipo, achei diferente porque você não costuma usar shorts assim, né? Você... Os shorts mais manchados, mais rasgados, mais largados, mais espiapados. É bom quando tiver sujo, não vai precisar nem levar. Né? Ó, esse shorts aqui tá ali no varal que... Enfim. Tá molhado. Ele gosta de shorts assim, tá vendo, galera? Mais nananá, nananá, não sei. Enfim, por isso que ele não curtiu muito. O estilo dele é esse aqui, entendeu? Galera, se vocês gostarem do vídeo, o Popsos tá trazendo mais comprinhas. Eu vou propor uma proposta. Se esse vídeo bater bastante visualização e mais comentário, ela vai ganhar mil reais. Ah, papai, papai! Pra fazer contas. Você é doido, homem. Então, se esse vídeo tiver muitas visualizações, muitos likes, vamos ter mil reais de compras na China. Você vai poder comprar o que você quiser. Você vai poder comprar coisa eletrônica. Nossa! Você nem que você não gosta, né? Você tá me dando mil reais. Vou trazer um eletrônico, já dá 200 reais. Daí chega aqui e é taxado a 500 reais. Já era. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Entre lá na Shopee, compre lá, coloque meu código lá. Eu ainda não tenho código. Isso. Qual a mão vai ser o código de cupom dela? Eu não tenho código. Eu não tenho código. Eu tenho código. Eu tenho código. Vem. Eu também não tenho código, tá na expressão. Na Shopee? Sim. E se eu não tiver? Você não precisa de patrocínio na Shopee pra... Ô, louco, deixa! Então coloca o meu código lá, gente, pra me ganhar dinheiro Que o YouTube tá uma dificuldade O YouTube tá uma dificuldade Tirando pessoas com olhos passados Tá foda aqui Não, patrão, eu te amo E é isso aí, tá, pessoal? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau Amo vocês, YouTube Vamos começar Não, não, não Será que essa música tem direito atoral? Eu sou a gente Nem na hora do vídeo, Azinho Nem na hora do vídeo E aí, meu chato E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho, tá? Que o cheiro aqui Cheiro de uma roupa Até a próxima Obrigado.